A CIDADE NO BRASIL 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 Continue à direita e depois vire à direita. 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 Que legal é a segurança que a gente vai adiantando Isso aí Eu vou pegar uma carga aqui Que tal lá no norte do país? Por Washington, onde é em cima? Isso, as paisagens são muito bonitas A gente vai achar alguma coisa aqui Pô, Viano, pra mim deu... no mapa deu o lado esquerdo aqui O GPS de outro caminho O terminal de viagem é nóis Ah, da frente A gente vai encontrar lá na frente Beleza Beleza Dani, você dirige caminhão há quantos anos? Olha, pra ser sincero acho que não faz muito tempo não, nem meses Acho que não faz nem dois meses ainda Ah, tá, porque eu dirigo há 15 anos Do PC, claro Comecei em 2007 11 anos, aliás Caramba! Caramba, lentão hein! Vamos do mundo Eu... 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 eu jogo... Eu jogo aquele jogo antes desse... do AT-S O antecessor Que é a mesma empresa que produzia, né Eu... eu... eu jogava aquele lá E depois vire à direita Vire à direita Continue à direita E depois vire à direita Sou macaco velho no trecho Vire à direita É Euro Truck não, foi Eu joguei a... Antes do Euro Truck Eu joguei Que era o Rolli E o outro Que era... Não me lembro o nome do outro Que foi o sucessor do Rolli Que é a mesma empresa que se viu É, jogos muito bons Claro que não se comparam Com o ATS E nem o ETS2 Né Mas mesmo naquela época Os jogos eram muito bons Pra época eram Ah, legal Eu já peguei minha carga É... Quem for vir aí no comboio na próxima Pode... Pode copiar Eu estou estacionando a carga Eu estou estacionando a carga Eu estou estacionando a carga O que eu Rather tudo Eu estouenario para vir São... Para fora Eu estou a minima Apesar Agora Música Comprei